Existe um grande escritor de teatro, que eu amo muito, que ele diz o seguinte, que a emoção é como um cavalo selvagem. Ele pode te levar para um bom caminho, mas pode te levar também para o penhasco. O que isso quer dizer, vendedor experiente? Pode ser que naquele dia X ou naquele dia Y você não esteja tão bem emocionalmente. E aí o que você faz? Você vai enfiar os pés pelas mãos. E quando você tem um bom script de vendas para cada uma das etapas, você tem técnica, você se protege da sua própria emoção. E para você que é novo, que é um novo vendedor, para você que é um novo empreendedor, um bom script, um bom texto, ele faz com que você, um inexperiente, possa em alguns momentos transmitir uma autoridade ou um conhecimento de um produto que às vezes você não conhece.